O que é isso? Pegaram minha MF. Ainda vamos fazer um combo de Diana e MF. Ai, não vou jogar de LeBlanc aqui, né? Parece bom. Parece ruim também. Vou testar isso daqui. Vou testar isso com a build da Sabrinoca. Vou fazer ímpeto cósmico cedo. O time deles é o Wombo Combo. Diana, MF e Amumu. Falta o que no top? Vou jogar side só. Ah não, Stacy, por que você não tá de guardião? Acho que não usa na zona, né? Nossa, mas se não usa, deveria usar, porque pelo amor de Deus. Pegar a runa de aumentar a cura e shield na zona late game já é roubado. Imagina com aquela runa. Tá maluco. Corre, corre, erramo. Estão exatamente aqui. Será que ela pegou W ou ela pegou E pra pular na minha cabeça? Devolveu um Thunderlord. Mas que tão parceiro você é. Nossa, eu tava perigoso ali. Como é que pega isso? Nossa senhora, é muito falso essa boneca. Bom, vamos deixar a Wave aqui assim. Ela não pode farmar dando outro ataque. Ela pode farmar dando Q, mas sempre que ela der o Q... Ela vai batendo os minions também. Ou não, ela acabou de dar um Q só no minion que ela queria farmar. Completamente refutado. Com todo o prazer. Boa. Seu medo me abre o apetite. Tô com fé, não. Se vai melhor jogar pro bot. Alguma vez já lhe disse mentira? Tá aí, gente. Cuidado. De novo. Sim, comeu. Menino que quebrou o tempo. Sabia que a ult do W até o nível 11 dá menos dano do que o próprio W? Pô, vou chegar apanhando. Quero sair daqui, mano. Cara, Stacy roubou minha Q, mano. Ladra, bandida. Era muito importante isso aqui, ó. Eu não pude... Que isso? Eu não pude base porque eu não fechei meu item ainda. Pra onde vamos? Não estamos indo pro lado errado? Mano, não pode dar win sem pensar. Ela tinha zero informação. Na verdade, ela tinha informação. Ela sabia que o Lee Sin tinha acabado de matar a Top. É muita loucura dar um all-in assim do nada. Cara, tem uma múmia aqui. O boneco teve um derrame. Vocês viram? Corri, gente. Agora fiquei com Deus. Agora trolei. Ah, eu tentei voltar. Acho que foi bom não ter voltado. Tava de uma killzinha pras 10 stacks. O Eko vai tentar roubar isso aqui. Não sei se eu faço o Bansheezinho. Vocês acham que eu faço o Bansheezinho? Ou o ímpeto cósmico. Banshee é muito gostoso nesse jogo. Meu Deus. Eu de dinheiro. Stacey, cura a gente, Stacey. É, lutou parada no mesmo lugar ali, né? Só pra ter certeza. Quem roubado. Me cura, Stacey! A múmia! A cara, Stacey é muito KS. Não tem como. Não voltou não, Tia? Mas que trancassei em você? Oh, meu Deus. Está certo disso? O inimigo está dominando. A Stacey, cara. Nossa senhora, cara. Perdendo visão da boneca. Não é agradável. Uma luta tão insignificante. Tenho fome por mim. Alguma vez ele disse mentira? Alguma vez ele disse mentira? Atenção! Me defende, polaridade! Cuidado! Fora de veras caixas. Ai, quase. Não foi intencional, tá? Eu não tentei da Prediction. Seria uma feliz coincidência. Ai, ai, ai! Vambora, Stacey. Acabou minha mana. Acabou minha mana. Triste! Nossa, Stacey. Coitada. Isso. Acabou minha triste! Salve, Stacey! Salve, Stacey! Ficou muito bem. Eu amo o Lee Sin do meu time. 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 Tchau.